E a verdade é que temos muitas técnicas diferentes para fazer macarrons. E é por isso que talvez você que está à procura de uma receita, está tão confusa com essa diversidade de técnicas diferentes que existem. Então o meu objetivo aqui hoje é colocar aqui para vocês em cima da mesa todas as informações que você precisa saber sobre as técnicas diferentes para fazer macarrons. Então para fazer macarrons, a gente vai poder trabalhar com técnicas diferentes. E essas técnicas são baseadas nos tipos de merengues. O que eu preciso que vocês entendam aqui antes de fazer os macarrons? A gente precisa entender que todo macarrão é feito à base de merengue. O mesmo merengue que a gente usa para fazer suspiros. Merengue é uma base da confeitaria. Então toda confeiteira que se preze confeiteira de verdade, uma confeiteira profissional, precisa conhecer as diferentes técnicas de merengue. Precisa saber para que serve, precisa saber como faz e precisa saber a diferença entre cada uma delas. Então basicamente, para fazer macarrons, gente, nós temos três técnicas diferentes de merengue que nós podemos utilizar. E essas três técnicas estão corretas. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre cada uma dessas técnicas. A primeira técnica, anota aí, é a técnica do merengue francês. A técnica do merengue francês, gente, ela é super, super simples de fazer. É aquele merengue, é aquele suspiro que as vós faziam em casa. Tenho certeza que a sua avó fazia aí na sua casa, ou sua mãe. Minha mãe fazia, né? Tentava fazer suspiro com o merengue francês. Então, o que é o merengue francês? Merengue francês é quando você pega a sua batedeira, você bate as claras e você vai adicionando o açúcar até formar aquele merengue. Aquilo lá a gente chama de merengue francês. É super, super, super fácil. Clara, açúcar, nada mais do que isso. A segunda técnica que nós usamos para fazer macarrons, não só para os macarrons, é uma técnica de base da confeitaria, é o merengue suíço. Então, a gente estava lá na França, agora a gente vai para a Suíça. Merengue suíço, qual é a diferença? A diferença está na incorporação do açúcar. Na técnica do merengue francês, a gente adiciona o açúcar refinado aos pouquinhos, enquanto a batedeira está lá ligada a bater nas claras em neve. Já no merengue suíço, a gente não faz isso. No merengue suíço, a gente faz uma mistura entre a clara e o açúcar refinado e leva essa mistura lá em banho-maria. Para quê? Para dissolver o açúcar nas claras, tá? Então, o banho-maria, o calorzinho do banho-maria, vai simplesmente derreter os grãozinhos de açúcar. Que, inclusive, se você colocar a sua mão nessa mistura, para você saber se ele já está pronto para ser batido em neve, você só passa assim na pontinha dos dedos e você já sabe que você já pode ligar a sua batedeira. Então, recapitulando, o merengue suíço, você dissolve o açúcar nas claras em banho-maria e uma vez que o açúcar está todo dissolvido, você bate essa mistura lá na batedeira até formar o merengue. Esse é o merengue suíço, que também pode ser utilizado para os macarrões. O terceiro tipo de merengue, gente, agora a gente vai lá para a Itália, é o merengue italiano. O merengue italiano, ele é diferente no seu modo de adição do açúcar. Então, como que funciona a técnica do merengue italiano? Ela funciona da seguinte maneira, você bate as claras em neve e ao mesmo tempo você faz uma caldinha de açúcar. Como que faz essa caldinha de açúcar? Com açúcar e água. Açúcar e água que você leva lá no fogão, esquenta até atingir uma certa temperatura. Essa temperatura pode ir de 115, 117, 118, 120, 121 graus, dependendo da receita. Todas as receitas estão certas. Então, uma vez que a gente bate essas claras em neve e a caldinha fica pronta, adiciona essa caldinha lá dentro das claras em neve e deixa batendo até formar o merengue. Isso é o merengue italiano. Vocês viram só? O que muda principalmente entre uma técnica e outra é a adição de açúcar, né? É o método de adição de açúcar. Lá no merengue francês, a gente só joga o açúcar lá dentro, enquanto está batendo. O merengue suíço, a gente já pré-mistura dentro das claras e deixa dissolvendo. E o merengue italiano, a gente faz uma caldinha de açúcar para colocá-la dentro das claras em neve. E aí E aí